Tu és, Senhor, e é Sobre o universo Justo, justo e fiel Vestido de glória e poder Toroado estás Mas sempre, é Sobre o universo Justo, justo e fiel Vestido de glória e poder Toroado estás Mas sempre, é Sobre o universo Justo, justo e fiel Vestido de glória e poder Toroado estás Vamos separar do início, acima de todos Acima de todos Está o Senhor Vestido de glória e poder Toroado Vestido de glória e poder Toroado estás Vestido de glória e poder Toroado estás Vestido de glória e poder Toroado estás Ó Santo Deus Ó Santo Deus Ó Santo Deus Vestido de glória e poder Toroado estás Vestido de glória e poder Toroado estás Vestido de glória e poder Toroado estás